Olá docinhos, como estão? Lendo aqui mais um videozinho de avisos É, esse ano tem muitos vídeos de avisos Mas porque tá acontecendo bastante coisa Bom, um aviso sobre Eandere Simulator Eu postei vídeo essa semana Foi na terça-feira Aproveitar que foi aniversário de um youtuber que eu gosto bastante O Molusquete Eu até fiz o vídeo com a palavra de robô É porque às vezes eu não tenho tempo De vir De ir a um tempinho pra gravar o vídeo com a minha voz Então quando isso acontecer eu vou fazer o vídeo Com a vozinha de robô mesmo E bom, esse vídeo vai ser só pra Andere Simulator Eu vou, a partir de agora eu vou tentar fazer avisos Que sigam um tópico mais fixo Por exemplo, eu gravei um aviso Já sobre o especial 200 inscritos Mas isso é pra outro vídeo Um vídeo pequenininho mesmo E bom, sobre Andere Simulator Porque tipo, eu tinha dito na terça-feira Eu tinha dito, não, eu botei no A voz da narradora Que eu tentei fazer um vídeo sobre Andere Simulator Mas assim, não deu muito certo E pra eu não perder o prazo Eu queria postar o mais rápido possível Tinha lançado a demo, tudo Eu queria ser um pouco mais rápida E eu disse que ia me programar melhor E fazer as coisas pro fim de semana Só que assim, como eu ando bem ocupada Eu acabei não lembrando E não fiz vídeo sobre Andere Simulator E bom, só explicando que Eu não tinha feito vídeo de Andere Simulator antes Porque eu só fui começar A me envolver com esse tipo de conteúdo Esse ano No ano passado eu vi alguns vídeos de Andere Simulator Por causa do Molusclet Molusclet, não Molusclet O Molusclet, claro Eu comecei a ver alguns vídeos por causa dele Mas eu não via tanto Eu não Eu não tava focada Nesse tipo de conteúdo Eu não via sempre Eu via de vez em quando Eu não sabia muito bem Do que se tratava o jogo Sobre o que era e tal Aí eu também assisto vídeos do Corey Que antes ele chamava Corey das Antigas Agora é só Corey É só você procurar aqui e você vai achar Enfim É um gordinho assim Com barba, né Cabelo preto Tá, mas tudo bem E bom, ele faz alguns vídeos assim Principalmente vídeos sobre Histórias de jogos Assim, especificamente E ele falou Sobre Andere Simulator O que tava acontecendo O criador do jogo Inclusive ele lançou um vídeo Faz um tempo Que é um vídeo de meia hora Misericórdia Só se eu tô contando dessa treta Aí depois Eu vi o vídeo do Molusclet Que o Molusclet fez também Um vídeo sobre Andere Simulator Love Later E aí eu dei uma olhadinha Olhei assim e me interessei E ao mesmo tempo Linkzinho Eu não lembro se era Linkzinho125 Que é um canal que tem aqui também Faz muito vídeo Bem top E mesmo vídeo de teoria O forte dele são Aquelas teorias supremas Que ele faz Eu acho bem interessante Enfim Ele fez um vídeo Falando sobre isso também E aí pronto Eu me interessei Comecei a ver vídeos e tal E eu gostei principalmente Fiquei bem animada Por causa da Ulana Najime Por algum motivo Eu gostei muito dela Assim, normalmente Eu não gosto muito de Sundere Sabe aquela pessoa Que é meio assim Ah, sei lá o que Vai ser muito chato Sei lá o que Mas no fundo eu gosto de você Geralmente eu não gosto muito Eu acho um pouco chato Sabe E ter uma pessoa Que fica implicando com você O tempo todo Não deve ser algo muito divertido Na vida real não Assim, eu sou meio Eu sou assim Eu sou imparcial Esse negócio de Sundere Ander e sei lá o que É legal Mas na vida real Não se aplica muito bem Tipo, na vida real Você não vai querer Ter um stalker louco Apaixonado por você Que quer matar todo mundo A sua família Só pra ficar com você Na vida real Você não quer isso Você só quer alguém Que goste de você Então, teoricamente Em Ander e Sundere Pode não ser uma coisa Muito legal Você quer uma pessoa Que goste de você Mas tudo tem limites Então exatamente isso Se for num limite aceitável Ok E em Ander Simulator Teve toda aquela treta Tá, enfim Em Ander Simulator Se fosse um jogo Um pouco mais Se o criador Fosse um pouco mais responsável O jogo já teria saído Há um bom tempo Foram seis anos Já teria saído Há muito tempo E de fato ele teria uma história Então você não precisaria Matar todo mundo Então, ok Você não precisa matar todo mundo Pra ter o seu senpai Pra ter o seu amor E tal E essa é a ideia Enfim, eu nunca tinha gostado Muito de Sundere Mas ao usando Najin Por algum motivo Eu gostei muito E eu comecei a pesquisar Comecei a ver vídeo Principalmente da Osana Gameplays que tinham Osana Enfim Comecei a adentrar Um pouquinho mais Em Ander Simulator Não sei de tudo Ainda tem muitos detalhes Na história E coisas assim Que eu não vi É óbvio Eu não vi todas as gameplays De todo mundo Mas eu gosto de assistir Algumas coisas E eu fiquei bastante ansiosa Pra que, sei lá Toda essa treta com o Love Later E o Ander e Dev Dessem em alguma coisa E acabou que foi lançada a demo Tem problemas? Tem Mas justamente por isso Que eu queria contar Eu não queria Falar sobre o Ander Simulator Porque no momento Não tinha muito o que se falar Tinha aquela treta Tinha aquele negócio lá A responsabilidade Os ataques de Ander e Dev Love Later Enfim Já tinha muita gente falando sobre isso Eu resolvi deixar quieto Bora deixar quieto Bora Fizar o que? E aí lançou a demo E eu pensei assim Ok, eu posso fazer vídeo sobre isso Só que eu resolvi Esperar um pouco E de fato Analisar um pouco as coisas Isso porque Vocês já devem estar sabendo disso Algumas coisas Algumas pessoas Falaram sobre isso Enfim Não é porque o Ander e Dev Postou a demo do jogo Postou não Fez a demo do jogo Que tudo está resolvido Então tem muito caminho pra andar Tem muita coisa pra ser resolvida ainda E É sério Isso tudo existe muita paciência Eu sei que muita gente deve estar muito irritada Por causa dele Outras pessoas são completamente cegas E acreditam em qualquer coisa Mas a questão aqui As coisas tem que ser resolvidas Com diálogo e paciência Por mais que pareça algo complicado Então vamos lá A demo está pronta Tem alguns problemas? Tem Só que aí que está Por exemplo Eu acho que foi o linkzinho Que falou sobre isso Que assim Não é porque a demo está lançada Que tudo se resolveu A demo tem muitos bugs Tem muitos problemas E ainda tem muita coisa Pra ser resolvida Mas por exemplo Ontem mesmo Eu estava acompanhando uma estreia Do Molusquete Ele estava fazendo um vídeo Na Simulator E no meio da gravação Quando ele estava fazendo Um dos esquemas lá Tem vários esquemas no jogo Pra você eliminar a sua rival Ele estava lá E o jogo simplesmente travou E não rodava a cena final Não acontecia E tal Mas ele mesmo disse Que outras pessoas tentaram E conseguiram E numa atualização Da demo nova A demo Você sabe que o André De vez em quando Ele corrige alguma coisa Coisa pequena Dessa vez foi mais ou menos Enfim Corrigiu umas coisinhas Aqui e ali Enfim E ele disse que ele não conseguiu Mas outros conseguiram Então é que tá Depende muito das pessoas Dependendo da pessoa O jogo pode rodar bem Pode rodar mal Dependendo do computador Não pega O jogo não funciona Porque ele é pesado Se for um computador bom Que nem o do Molusquete Por exemplo Ele conseguiu Mas por algum motivo Travou o negócio Já teve youtubers Que conseguiram fazer essa cena Conseguiram ver tudo de boas Sem problema nenhum Enfim Então é algo bem relativo É tipo o número dos chips É tipo o seu chip Tem gente que tipo Meu irmão Passou seis meses Sem botar crédito no chip Só agora foi avisar O meu Passou um tempinho Já se foi Enfim É tudo muito relativo E bom Foi por isso Que eu não tinha falado De nada simulatou antes Tinha muita treta Muita coisa em volta E eu não queria ser só mais uma pessoa Pra botar lenha na fogueira Não ia adiantar de nada Ou talvez adiantasse Não sei Enfim A demo lançou Tem problemas Tem Tem muito chão pra andar Tem muita coisa pra ser resolvida Tem o Laveleire também Eles estão trabalhando Fazendo as coisinhas dele E espero também Que tenha a demo De Laveleire em breve E pelo que eu entendi Laveleire Se tudo der certo Tem chance de ter pra Android também Dependendo de como vai ser A complexidade do jogo Eu lembro que tem um jogo Na Play Store Que se chama High School Simulator Que ele é no mesmo estilo No DL Simulator Só que ele é pra Android Então tem os controlezinhos Enfim Ele funciona basicamente Do mesmo jeito Com controles Então dependendo da complexidade Do jogo Pode ser que seja pra Android Coisa que não tem E se o carinha lá Acho que é o É Dr.Ave Eu esqueci o nome do carinha lá Que tá fazendo o jogo E a equipe dele Desculpe Enfim Se tudo der certo Tem o Laveleire também Eu digo se tudo der certo Eu sempre digo Se tudo der certo Por quê? Porque tudo pode acontecer Tudo mesmo Por exemplo Eu tava vendo Teve um Eu tava vendo como Aquele videozinho Que eu postei faz um tempinho Que pra jogar RPG Maker No Android Já não Eu disse assim Se der certo Por quê? Porque normalmente Essas coisas demoram Por exemplo Eu fui testar o negócio lá O emulador não pegou No meu telefone Agora eu vou ver Se tem algum jeito De eu conseguir Se não Ferrou então Por isso que eu sempre digo Se tudo der certo Se for acontecer alguma coisa As possibilidades são muitas Então se der certo Ainda tem muito chão Pra andar Ainda tem muita coisa Bom era só isso Pra avisar mesmo Eu vou pensar em alguma coisa Sobre o André Simuleto Pra começar a trazer conteúdo Se tiver alguma novidade Vou começar a tentar A avisar vocês Pra sei lá É algo interessante Eu comecei a gostar bastante E bom Agora vamos ver Se eu consigo trazer alguma coisa Eu tô planejando fazer um vídeo Um pouco mais descontraído Nenhum vídeo Pra falar sobre a demo Não pra falar Sobre a história do jogo Nem nada Pra fazer uma coisa divertida Uma coisa que eu queria fazer Eu tava pensando Em fazer um vídeo Sobre Assim Sobre chips De André Simulator Os chips que eu gosto mais Chips que eu espero Que aconteçam Analisando algum chip Alguma coisa Tem uma historinha Que eu queria fazer também Eu não lembro Acho que algo desse tipo Enfim Falando sobre as rivais também Esse tipo de coisa Uma coisa mais simples Nada que envolva muito bem História do jogo Desenvolvimento E tal Bom é isso Esse foi o Luiz Pra ter sido bem informativo Se você tem alguma sugestão De alguma coisa De André Simulator Que eu possa fazer Que vocês queiram que eu faça Eu tô aceitando sugestões Se você gosta do conteúdo também Diz o que você gosta O que você não gosta E tal Bom, um beijo E até o próximo vídeo Tchau E desculpe pelo tamanho do vídeo A gente falou bastante Mas Às vezes é necessário Falar um pouquinho Pelo menos eu fiz um vídeo Separado só pra isso